Acho que a tendência é o Palmeiras ir com a pressão. Vamos ver agora com o João Vitor. Limpou, bateu! GOOOOOOOL! João Vitor! Do Palmeiras! Era o cenário, o contra-ataque do Paulista e o Palmeiras tentando pressionar. E não é que o João Vitor faz uma bela jogada. Domina e já sai da marcação do Wellington. E bate bem, consciente. Buscou o canto. Ela toca na trave e vai para o fundo do gol. Vibrou como nos tempos de zagueiro artilheiro Filipão. João Vitor, dois gols do campeonato. Abre o placar no finalzinho da partida.